E essas manobreiros Até que enfim que o cara saiu do hotel Mano, eu tô ali uma hora O cara dormiu, sonhou E aí meu guia turística, qual vai ser hoje o roteiro? Tô querendo ir pro Onsen Ficar lá o dia inteiro Tranquilinho assim Você vem lá no Brasil e vai ficar Eu tô cansado Nunca tive tão cansado Olha meu isqueiro aí Agora é meu Aqui é meu Me acordeu Cara, eu tô destruído, esse fuso acabou comigo Fui dormir uma hora da manhã Acordei às quatro Não consegui dormir mais Eu dei um cochilo ali agora Você já me acordou, me apavorou É lógico, demora Olha aí E ele descobriu uns mapinhas Uns remap do carro ali Ele tava morto Mas só que depois que ele descobriu o negocinho Aí ele ficou Mas ficou forte mesmo né Ficou legal o negócio Ficou legal Tem que tá vendo aí se dá pra ficar andando com esse mapa forte né É, se não explodir né O galera tava pedindo pra fazer um review desse carro Será que eu faço? Que que é o review? Review é fazer uma análise Falar o que tem de peça É ué, tem que fazer Essas coisas técnicas eu não faço, você tá ligado? Bora em kit Tá vendo moleque galera Mais um canal aí ó Que esse cara gosta de montar projeto também É que o pessoal pede muito projeto pra mim Eu não sei o que é esse negócio de projeto tá Projeto meio dos cabritos, tá ligado? Nossa, é um vídeo bom pra fazer com os cabritos né O que? Trazer eles aqui em toque né Lá em... E você não sabe da maior mano O Tico Teco tá solto lá no sítio cara Nossa, virou zoa Eu saí na pressa Deixei o portão aberto O Kennedy foi lá ontem a noite e falou Mano, não tem ninguém aqui não Mas achou o cabrito? Achou, tava lá junto com os... Com os maloqueiros lá na Febem O Dudu já viu o negócio aqui Ele já quer comprar já Que que é mano? É Galaxy daqui? Chevrolet doido Mas tá bonito, viu? Bonitão mano Papai gosta Vou dar o hotelzão chique Aí Dá aquele rolê em toque agora Que que é nova mano? É nova né? Chevrolet nova Volante lá no lado esquerdo Bonito, pô Olha lá Faz um negócio aqui ali pra mim O botão? Vai correndo aqui Vai dois mortais pra trás Hã? Que que é estrela? Eu não sei nem o que é mortal, velho Eu pensei que era uma piscina aqui, velho É estacionamento de bicicleta, velho Eu pensei que era uma piscina, tá ligado? Piscina ali do hotel Né? Quem vê assim fala piscina do hotel Aí chega aqui É um estacionamento de bicicleta Não é mal o cara pra entrar no carro, mano Olha o sofrimento do cara maluco Ele tá dentro do carro, velho Olha lá, olha lá Olha aí, ó Compra esportivo Compra com concha É uma função, né, mano? Pra entrar no carro, né? É uma função Ai, meu Deus E ele quer filmar, ele quer dirigir É o bichão mesmo, cara, mano Ih, perdi a chave Não, não fala isso não, Lulu Tira o carro daqui, ó Que aí você consegue se movimentar legal A câmera dele, mano Aí a lente, ele bate já no vidro, já E essa daí é a pequena, viu? Porque ele colocou uma ontem, meu amigo Que saia lá fora, lá E você viu aquela imagem lá? Ficou top Na rodovia, lá não é com suco, não é? Não Aquilo é uma, é uma avenida, né? Mas diz pra nós, nós aqui não vamos fazer hoje, Lulu Parece que você tá entrando na loja de conveniência, cara Sabia que faz barulho? Faz mesmo Faz, pô E esse volante eu ajeitei pro coisa que é da ND, né? Não é bem triste, né? Pode crer Podia fazer um adesivinho, né? Do quê? ND Nesse estilo aqui, ó Pra colocar nos rodados dos outros Bora, Lulu Partiu Goiás? Bora, Goiás Vai ter um campeonato agora de montaria de cabra Lá em casa, né? Pior, mano É mesmo, mano Levar os malucos pra montar um chin lá, velho Eu não chego nem perto daquele cabrito Por quê, filho? Você é beessa, bicho nervoso aqui E você que usa roupa escura, ele gosta Por quê? Ele é racista Ele é racista? É Verdade Apresenta uma amiga minha Ela tem um papagaio E o papagaio é viado Mentira Jura pra você Jura, sem zoeira Chega a mulher lá O papagaio quer fazer um escândalo Grita, bate asa Sai picando assim Aí chega o homem perto do papagaio E ele fica todo mansinho Não dá cabecinha assim, ó Pra você catar piolho nele Mentira Cadê? Eu queria ver esse daí, velho É o Juninho, chama Juninho Caralho Essa, mano Juro por Deus Eu vou te mandar vídeo do Juninho Manda, manda É o Juninho viado Nada contra, mas É lógico Mas que é engraçado, né? Não, mas é sério É que o O cara que trabalhava pra mim antigamente Ele ia com roupa escura E Ele é um afrodescendente E ele Brincava muito com o Xim De lutinha E eu falava Para com isso, mano Vai deixar o menino rebelde, pô Pode ver os outros Ninguém dá a cabeçada, mano Só o Xim que o cara Ficava brincando com ele Dá a cabeçada Mentira, os cabelos tudo da cabeçada Didi, para com isso Os meus não dá, não Ah Não dá, não E outra, você viu o Xim até da pata Fim, biquinho O Xim é o Xim, né, mano Mas aí Ele Vê a pessoa com roupa escura Aí acha que é o cara, assim, tá ligado? Que é brincar E aí o Xim era pequenininho Aí tem uns tempos atrás Que ele veio lá em casa Depois de um ano e pouco Falei, o viado entra lá dentro agora Pra você brincar com o Xim agora, mano Falei, agora eu não tô fora Mas ele judiava do Xim, mano Não é que judiava Brincava, né, mano Eu falava, mano Não pode ficar Não, se você Ficar brincando com eles Da cabeçada Eles vão pra cabeçada Mas os outros Nem um deixei Machuca, né Machuca, mano Você tá louco pra machucar alguém? O Kendola mesmo Foi lá ontem Nem chegou perto dos cabelos Porque o Xim tava solto Saiu vazado Mas isso aí Vou ficar conversando aqui não Vamos dar o rolê Nós vamos lá na loja de Andaymi, né? Loja de Andaymi? Pra você comprar o Andaymi? Não, o Andaymi vai ter que pedir na internet Na internet? É, né Então tá bom Vambora Aí sim, chegamos aqui Onde vai ter o toque drift Ainda tá até Tá montando O Lulu preparando O seu armamento Ele vai, acho, pra guerra, cara Olha o tamanho da lente, filho Mas você não vai levar a pequenininha, não? Ali é um ponto turista, tá ligado? O pessoal vai lá e tira foda Olha lá, já tira ali de fundo Tá aberto ao público O pessoal tá montando as stands hoje aí E eu acredito que aí na parte da tarde Que vai ter os treinos, né? Pode ver, tá tudo desmontado ainda, ó Estão montando hoje Estão começando a montar agora Aí talvez mais tarde vai ter um Um treininho, né? E aí Mas vamos ver se dá pra gente chegar nos pits e tal Ver os chegados, quem que estão aí Aqui é a entrada pro evento No centro de Tóquio Que acontece o toque drift A final do D1 E esse ano são três pilotos que tá Pra disputar O título Rapaz, será que mudou tudo o esquema esse ano também? De novo e as lojas ficavam aqui geralmente, mano Acho que mudou, hein, mano Ali é o cockpit dos pilotos Que é mó doideira Um lugar bonito, né, mano Aqui Se eu não me engano é a Uma televisão Uma das maiores televisões do Japão É uma Fuji TV que passava Fórmula 1 Que é um shopping E vamos que vamos Chegar lá ganhando não é filmar mais Aqui é o pneu do momento Tem dois pilotos pra disputar o título Que é o Dairo Ribino E ali é a Valino Dona Camura Naoki Tá nojo Ali, ó Ali, ó Ó quem tá ali, ó Ali, ó O Hamada Fiquei travizando pro Lulu ali O Nakamura Naoki ali Aí eu nem filmei nada Aqui é o cockpit Acho que é na parte da tarde que Vai dar pra eles Treinar, hein E é só as BMW E tem uns pilotos diferentes, cara Que eu nem conheço, mano Mudou muito Olha aí Esse daqui é uma vez que eu filmei ele Ele tava andando de BMW Lembra? Mas daqui é o RX-7, né, papai? Matsuyu-kyo Dá o time da origem Olha o Mad Mike tá aí, mano Olha ali o homem do acerto Aí você pode conversar em português, viu, filho Esse é o Alexandre É o homem do acerto, é ele E aí? E aí? Tá sumindo? Mas eu tô gravando no meu site agora, né? Tá sumindo? Tá sumindo? Olha o bichinho já tá... Olha o bichinho é magrelo de ruim, rapaz Só comendo, né? Bom dia Esse daqui é o que é o Ij secondary Prazer em japonês complexo Como é que é o japonês? Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Por que o que é o mal? É Hoje em dia Hoje em dia no time da Toyota Tires esse acho que qual que é do Kawabata, hein? que é do Kawabata do Fujin, né? 久しぶりです você já achou, né? Zeto, Hama Matsu 2J 2J esse maluco tinha um Zeto forjado que eu ia passar por ele ó, ó, ó o nome do quem? ó o nome do quem? ele vem de pijama, né, vai? ele é diferenciado, né? ó, ele vem de pijama, hein, ó é uma comédia, né, velho? o bicho é merudo, né? vem de pijama, filho acorda e já venha ele tá filmando, vai pegar o nariz o nariz dele é muito grande, ó ó lá é brasileiro, ele não, não vira pra cá, não vai bater a tela olha a gravação oficial tímida é Max e o coi? e o daqui é o carro do filho do nome o que? do Junior? oh, sorry ok, ok é, não é pra você gravar, viu? you need press ah, acho que os caras que estavam com o clima era pra comer o porto porque você não mandou ele tomar naquele lugar? como é que eu mando ele tomar no lugar, não? vai naquele lugar naquele lugar oh, só você deixou comentar o Mad Mike lá, pai? vai lá você quis comentar ele, né, pai? o homem tá muito ocupado o homem tá muito ocupado não, não, não eu vou lá eu deixei no tempo dele, né é, moça é, é, é é, é é, é ó, ele é massa filmar um pouquinho o carro, mano olha, coisa mais linda, né, mano coisa mais linda, papai top demais, né, mano o dono do time não tá aqui, parece pra mim conversar muito olha aí quantos anos esse carro tem, filho? esse carro é velho, viu? top demais, mano o cara tem um bom gosto mesmo, né, mano aí vai começar os treinos olha a loucura olha o barulho você já vai ficar doido, né é é porque aqui pra tá participando hoje aqui tem que estar numa pontuação boa não é qualquer piloto também é os melhores ranqueados, tá ligado? a final é só os melhores ranqueados porque o espaço é muito pequenininho, né vamos ver se nós conseguimos chegar lá na pista ali ir por lá ver se nós vamos chegar na pista será que é aqui por trás, tá? é aqui olha isso olha isso cara, foi que foi pegar um coletinho aí você tem que ir lá na entrada lá e fazer você quer? claro aí paga uma graninha ali e já era aí você pode entrar aí e filmar e fazer o regaço aí acho que é legal, né mas eu vou ver se eu pego o passe lá pra nós então aí sim até eu tomei o faz tempo que eu não vinha essa barulheira aqui faz muito tempo que eu não vinha numa competição aí até o coração dá uma disparadinha né mano tem bastante amigo também é legal reencontrar aí tá todo mundo falando que eu tô gordo aí não dá, né olha o pokémon aí na frente Drift Star ah é mesmo o filho do o filho do Nakamura vai poder brincar numa exibição que vai ter o moleque tá com S15 mano sério mesmo esse carro já faz uns 20 anos que corre, mano você acredita? vou dar uma banha ali o cara vai reclamar ali já, né onde vai passar os caras reclamam como é que sobe lá na equibancada não pode? não, tem que pegar passe pega passe, né vai lá eu peço passe, né vai lá aqui é a da da Lights que fala, né que vai ter uma uma esposa uma apresentaçãozinha dos pilotos da Lights tem que pegar E aconteceu o que? Hoje é só gravações de patrocinadores e gravações oficiais. Dizem, né? Dizem. E... Não ajeito. Isso aí, dá pra filmar, né? Se pega, pode filmar aí. Hoje, na verdade, é fechado aqui, né? Pra... Treino e patrocinadores. Quem faz parte, né? Da organização. Se deve vir falar, fala... Muito bom, muito bom. Aí, acho que tem a área. As potas. Passar na área. Muito matadinha a pista. Aí, aqui, já nessa pista aqui, o Nakamura logo já tem vantagem. Aqui, 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 aqui. Meu Deus do céu aí não, ué. Pra, na parte, aqui. Tchau. Né? Tchau. 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 Tá lá, o Nakamura na okia? Tchau. Tchau. Ramelou, ramelou na missão Aqui é o pessoal que vive no spotter, né Que fica passando um radinho Aí é quem, será, hein Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode levar tanta pedrada na barriga, uma no saco. Tentar comer um pouquinho, vamos comer um pouquinho ou não? Come, né? Hã? Tá com fominha? Opa! Hã? Opa! Comer agora? Demora. Não, cinco, cinco minutos, é. Por quê? Você ia pegar o trem? Quer pegar o trem? Ah! Entendi. Talvez a gente ir lá agora. Chega, né? Chega. Já comeu bastante... Já comeu bastante fumaça, né? É. Olha ali, ó. Borolinha. Acho que agora é a hora do Magrelo ir. Nossa, não é o Magrelo vai agora, não. Vem a bateria dele ainda. T-Max. Olha que vai acabar de desembarcar ali, papai. Coisa mais linda que vai desembarcar ali agora, hein? Olha isso aí. Olha a coisa mais linda. Tá top demais, rapaz, rapaz. Não tem que ir lá perto, né? Filmagem, né? O Louris. Olha aí, mano. Que impecável isso aqui tá, mano. Mas não troca uma Ferrari, mas nem... E a da BN Sport, filho. Mano. Que vermelho linda, mano. Olha isso. Nossa, que coisa mais linda, mano. Coisa linda. Tá o filé. E eu vou ali atacar o Pokémon ali agora, hein? Vou ali completar a minha amiga. Rapaz, você olha. Só nessa barulheira. Poluição de cheiro de pneu queimado. Cansa pra burro. Olha, mano. A cabeça tá cheia de burracha aqui na cabeça. E, olha. Vambora que eu não comi nada até agora de manhã. Não bebi nada. Não fumei. Você viu que eu nem fumei, né? Coisa boa, né? Não, coisa boa, não, mano. Vambora. E aí, mano. Não vou voltar. Vou embora, mano. Que puta que pariu, mano. E, olha. Tem uma com essa imagem bonita. Esse prédio bonita mesmo da televisão. Hotel chique. Esse barulho de fundo. Esse vídeo não tava programado pra sair hoje, né? A gente não sabia se vir ou não viria pra cá. E acabamos vindo. Aproveitei pra gravar um vídeo. Faz tempo que acho que não aparece nada no canal de drift, né? Então, hoje, vamos gravar alguma coisinha que não tá aparecendo nada. Que é só agora mato, cortar mato. E olha o Pokémon coisa mais linda, olha lá. Oi. E ir embora, papai. Não, mas agora pode ir embora, filho. Dá nada. Pra sair, pode. Não pode entrar. Como que não pode sair? Não pode entrar, filho. Pra sair, pode, velho. Olha aí, ó. Portão eletrônico. É isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo que eu vou upar. Tô mandando a budela, que se a gente tá. E depois, hoje, nós vamos gravar o trem-bala. Faz tempo que eu não ando também. Aí vamos gravar lá dentro do trem-bala, lá, né? O povo fica tudo curioso. Mas é ir embora já, mas olha aqui. Mano, não dá pra ver nada ali. O fumaceiro que tá. Olha o fumaceiro que fica, cara. Isso aqui é no centro de Tóquio. Aqui o nosso estacionamento tá pra lá. Ali atrás. Olha que povo tá vendo ali, ó. Dá pra ver um pouquinho daqui, só. Olha, ó. Uma ação que sobe, ó. Aí no meio dessa fumaça, só. Manobras radicais.